Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos retomar hoje o estudo do livro Buriti mais História para o quarto ano. Estamos trabalhando na unidade 1, os primeiros grupos humanos. E vamos iniciar hoje o capítulo 3. A vida na pré-história, que se inicia na página 22. Se você ainda não viu o vídeo do capítulo 2, o tempo na história, é só clicar no card, que eu vou deixar aqui em cima, que você será direcionado para o estudo do capítulo 2. Observe agora a capa da unidade 1, os primeiros grupos humanos. Perceba que, na capa da unidade 1, é apresentada uma linha do tempo, dos acontecimentos que contam a história dos primeiros grupos humanos. Essa linha do tempo é contada nesses quadrinhos verdes. E agora eu vou ler cada um dos quadrinhos e explicá-los mais detalhadamente. O primeiro quadrinho, que é esse aqui, traz a data de 1,5 milhões de anos atrás, onde nossos ancestrais começaram a usar pedras para se defender do ataque de outros animais, como vocês podem ver nesta imagem. Vamos ver agora o segundo quadrinho, que é esse aqui. Nesse quadro, nós temos a data de 1,5 milhão de anos atrás a 200 mil anos atrás. E a marca principal desse período é o domínio do homem com o fogo, como pode ser visto nesta imagem aqui. O homem dominando o fogo. O terceiro quadro traz a data de 230 mil anos atrás até 30 mil anos atrás. E nesse período, os grupos ancestrais começaram a utilizar pedras lascadas como instrumentos de corte e perfuração. É essa imagem aqui que vocês estão vendo. O humano aqui, utilizando uma pedra como um instrumento de corte. Dando continuidade, nós temos aqui o quarto quadrinho verde, que traz o período de 150 mil anos atrás, onde os grupos humanos viviam da caça, da pesca e da coleta de frutos. Ou seja, eles eram nômades, eles não possuíam uma habitação fixa. E estavam sempre mudando de um lugar para o outro em busca de alimento. E aqui nós temos um humano aqui, um homem, caçando, pescando, já com um instrumento fabricado por ele. Temos aqui um outro ser humano aqui, uma outra pessoa, junto com outro homem aqui, caçando um animal. E eles caçavam esses animais, coletavam frutos. E quando o alimento dessa região acabava, eles se mudavam para outra região. Por isso eram chamados nômades. No quinto quadro, nós temos o período de 30 mil anos atrás. É esse período aqui. E esse período é marcado pela realização de pinturas rupestres, como vocês podem ver nessa imagem. Nesse período, os homens retratavam como era a sua vida nas rochas, através de desenhos, de pinturas. Vamos agora para o sexto quadro verde, que é esse aqui, que traz o período de 12 mil anos atrás. E foi nessa época que ocorreu a Revolução Agrícola. Foi o período em que os seres humanos começaram a desenvolver a agricultura. E por último, nós temos aqui o período de 4 mil anos atrás, onde nós temos aqui um homem escrevendo. É a invenção da escrita, que demonstra um grau de evolução do pensamento, do conhecimento dos humanos que viviam nesse período. Aqui, é importante que vocês entendam. A história, então, se divide em duas partes. Esse período, do lado de cá, é conhecido como pré-história. E esse outro período, do lado de cá, é conhecido como história. E o que separa a pré-história da história é a invenção da escrita, como eu mostro no último quadro do slide anterior. Então, aqui, nós temos a invenção da escrita. E a invenção da escrita foi esse período, foi esse acontecimento que separa a pré-história da história. E a pré-história também é dividida em três partes, que seria a idade da pedra lascada, a idade da pedra polida, e a idade dos metais. E vocês vão estudar isso um pouco mais detalhadamente no quinto ano. Como vocês viram aqui na contagem da linha do tempo, dos quadrinhos verdes, vocês perceberam que passou um grande período de tempo. Ou seja, essas mudanças, elas ocorreram lentamente. Percebam também que, em cada período dessa evolução, existiu um tipo de instrumento, ou um domínio de conhecimento, que favoreceu a evolução dos grupos humanos. Então, primeiro temos o uso das rochas como instrumentos de defesa, depois o domínio do fogo para afugentar os animais, a confecção de ferramentas com pedra lascada, seguido do desenvolvimento da agricultura, e, por último, a invenção da escrita. Então, perceba que a evolução dos primeiros grupos humanos sempre esteve associada a um desenvolvimento tecnológico, ou ao uso de um instrumento ou de um conhecimento que facilitou a vida de determinado grupo no processo de evolução. Vamos iniciar agora o estudo do capítulo 3, A Vida na Pré-História, que se inicia na página 22, como vocês podem ver aqui embaixo. O texto inicia trazendo três agrupamentos, ou três classificações de espécie humana, que eu deixei grifado em cores diferentes. Temos aqui o Homo sapiens, o Homo erectus, e o Homo habilis. E cada um desse grupo, cada espécie de seres humanos, traz características específicas, que eu vou comentá-las rapidamente. Nós fazemos parte do Homo sapiens, que, de uma maneira bem resumida, significa o homem que pensa, ou o homem que tem um pensamento mais evoluído. É a nossa espécie, Homo sapiens. Mas o texto também mostra aqui o Homo erectus e o Homo habilis. O Homo habilis é uma categoria da espécie humana que dominava algumas ferramentas. Essa ideia de Homo habilis é o homem que tinha algumas habilidades. E depois do Homo habilis veio o Homo erectus. Essa palavra Homo erectus está associada à coluna vertebral dessa espécie humana, que possuía uma coluna ereta, parecida com a nossa coluna vertebral. Era um homem, uma espécie de humano, que caminhava como nós caminhamos hoje, de uma maneira reta, em pé, ereta. Por isso o nome Homo erectus. Então, são características de espécies humanas que já existiram e que foram evoluindo, se transformando, se modificando, até chegar no Homo sapiens, que é essa que estamos hoje. Outra informação importante que o texto traz, logo no início, é que os primeiros vestígios dos grupos humanos foram descobertos no continente africano. Deixei aqui anotado para vocês verem. Então, aqui foram encontrados os primeiros vestígios dos homens que povoaram o planeta Terra. Existem estudos que indicam que os primeiros grupos surgiram ali no continente africano e foram se espalhando, se dividindo, crescendo, evoluindo e se espalhando ali pela África, pela Europa, pela Ásia, pela Oceania e pela América. Então, são estudos que dizem como foi a dispersão dos homens, dos primeiros grupos humanos, da África para o mundo. Vou deixar grifado aqui para que vocês possam fazer a leitura na casa de vocês. Outra informação importante que o texto traz aqui no começo é que esses primeiros grupos humanos eram nômades. Está aqui no glossário. Nômades. Ou seja, eles não possuíam uma habitação fixa. Eles estavam o tempo todo mudando de um local para o outro, pois viviam da caça e da coleta de frutos e raízes. E quando o alimento de uma determinada região começava a acabar, esses grupos humanos se mudavam para outra região em busca de alimento. Eu vou deixar aqui também grifado no texto para que vocês possam fazer essa leitura em casa. E já dou uma dica que vai ter pergunta lá no questionário sobre esse assunto. Então, façam a leitura aí na casa de vocês. Tudo bem? Seguindo aqui no texto, nós temos a descrição do período histórico que nós estamos estudando. Que é o período paleolítico, que eu mostrei alguns minutos atrás. O que significa esse período paleolítico? Vamos grifar de uma cor mais bonitinha aqui. O período paleolítico significa paleo antigo, lítico pedra. Então, seria algo como antiga pedra, período da pedra antiga. Algo nesse sentido. A definição que o texto traz explicando o período paleolítico é bem interessante. Por isso, nós vamos ler juntos. Vamos lá? Esse período foi chamado assim porque os antepassados dos seres humanos passaram a produzir instrumentos feitos de pedra lascada. Durou desde a formação dos primeiros grupos humanos a cerca de 100 mil anos, até cerca de 12 mil anos atrás. É que eu chamo a atenção de vocês novamente, porque terá uma questão sobre esse assunto. Então, prestem atenção. Então, esse foi o período paleolítico. A época em que os grupos humanos utilizavam pedra lascada para fazer instrumentos. Outra informação importante que o texto traz aqui é que foi nesse período, nessa época, que o homem começou a dominar o fogo. E esse domínio foi fundamental para a evolução da espécie. Eu vou explicar por quê. Em primeiro lugar, o fogo é utilizado para aquecer o ambiente. Então, nesse período, quando chegava a época do frio, o frio era muito forte, muito intenso, e pessoas morriam de frio. Então, quando o homem dominou o fogo, ele poderia utilizar esse fogo para se aquecer, para proteger seu corpo contra o frio. Segundo item aqui, da importância do domínio do fogo. O fogo era utilizado como arma contra animais selvagens. Esses homens que viveram nesse período, utilizavam o fogo para afugentar animais selvagens. Isso lhes possibilitava sobreviver. E o terceiro item aqui, de importância do domínio do fogo, está relacionado com o cozimento dos alimentos. Vamos entender isso. Existem estudos que buscam demonstrar que a expectativa de vida dos primeiros grupos humanos aumentou muito depois da descoberta do fogo. Por quê? Pois ao cozinhar a carne, esta ficava mais mole e mais fácil de ser devorada. Pense comigo. Nesse período, não existia escova de dente, nem pasta de dente. Então era comum que os dentes desses humanos primitivos apodrecessem mais rapidamente. E sem os dentes, muitos humanos não conseguiam se alimentar, pois a carne era dura. E, ao utilizar o fogo para assar e cozinhar a carne, esse alimento ficou mais mole e mais fácil de ser devorado pelos grupos humanos. Então, o domínio do fogo foi um conhecimento, uma ferramenta importante para esse período histórico, para esse grupo humano sobreviver. Nesse período, também são encontradas ferramentas de pedra lascada, que eram utilizadas para matar animais, tirar a pele desses animais, entre outras utilidades, e o uso dessas ferramentas também foi um avanço tecnológico muito significativo para esse grupo. Possibilitando a sobrevivência na natureza. Um outro tema importante que eu preciso abordar aqui com vocês é o uso da caverna como refúgio, como abrigo contra o frio e animais selvagens. Perceba que, nesse exemplo, a caverna faz um papel parecido com o que nós temos hoje na nossa casa. Nós nos protegemos do frio, nos protegemos da chuva e de outros animais também. É importante também que você entenda que essa explicação do surgimento dos grupos humanos possui um respaldo científico de historiadores, arqueólogos e pesquisadores. Mas existem outras explicações do surgimento dos homens. Explicações que estão associadas às religiões. E preste atenção. A ideia aqui não é contrapor ciência e religião, mas apenas apresentar um outro ponto de vista. É importante que você, aluno, saiba manter o respeito para com as explicações religiosas, pois elas também fazem parte da cultura do homem. Nós precisamos conhecê-las e respeitá-las. Para não ficar muito grande o estudo desse capítulo, eu resolvi dividi-lo em algumas partes. Então esse aqui foi o estudo da primeira parte. Eu quero deixar três recadinhos finais para você. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no meu canal do YouTube, Ensaios Pedagógicos. Deixe o seu like no vídeo e deixe um comentário. Então nos vemos no estudo da segunda parte. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.